Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dierak, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Fortran. Hoje a gente vai continuar estudando as estruturas condicionais, agora a gente vai ver o bloco If-Else em Fortran. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal, para se inscrever e ativar as notificações, e para todo mundo deixar o like no vídeo. Aqui na descrição também tem um link com o nosso apoia-se, e você pode ser nosso apoiador por apenas 5 reais por mês. A gente vai fazer um programa simples, para testar se determinado número é par, ou se esse número é impar. Então para começar, a gente coloca Program, nome do programa, que eu vou colocar simplesmente exemplo, e a linha ImplicitNome. Vou só sair e salvar, e voltar aqui, para atualizar o editor de textos viagem. Aqui no final, a gente coloca EndProgram. Só aumentar um pouco aqui a tela do terminal, com Ctrl-T+, tá? Está aqui o nosso programa de exemplo. Então, para testar se um determinado número é par ou impar, a gente vai fazer uso dessa função intrínseca do Fortran, que é a função mod. Essa função retorna o resto de uma divisão, ok? O número par, ele sempre vai ser múltiplo de 2. Então, se eu dividir 2 por 2, o resultado é 1. Porém, o resto dessa divisão é igual a 0, ok? Porque ao dividir 2 por 2, não sobra nada para fazer essa divisão, quando essa divisão é feita no campo dos inteiros. Isso é completamente diferente, por exemplo, da divisão de 3 sobre 2, que é um número ímpar. Ao dividir 3 sobre 2, isso dá 1, com o resto 1, ok? Essa 1 unidade que falta nessa divisão é o que a gente chama de resto, ok? E esse vai ser o valor retornado pela minha função mod. Então, toda vez que a minha função mod retornar um valor diferente de 0, esse número não é par. Se ela retornar um valor igual a 0, esse número é par. Então, assim eu posso avaliar se o número é par ou não é par, ok? Então, eu vou começar declarando uma variável do tipo inteiro num, que é o número passado pelo usuário. Vou pedir para o usuário passar esse número pela linha de comandos, com write. Vou colocar simplesmente aqui, número, dois pontos. Aí o usuário vai passar um número. E eu vou ler esse número utilizando o comando read, ok? E armazenar nessa variável integer num. Agora, eu posso avaliar se esse número é par ou não. Para isso, eu vou utilizar o bloco if e a minha função mod, ok? Essa minha função mod, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o número passado pelo usuário por 2. Essa função mod, ela recebe dois valores do tipo inteiro. E ela vai fazer essa divisão e retornar o resto dessa divisão. Então, qualquer número dividido por 2, se o resto for igual a 0, ok? Então, eu escrevo na tela do terminal que número par. Ou seja, esse número é par. Vou colocar aqui, o número é par, ok? Agora, vem o seguinte. Pode acontecer dessa condição não ser satisfeita. Dessa condição não ser satisfeita. E eu quero responder para o usuário que o número é ímpar. Para isso, em Fortran, eu utilizo a palavra else, ok? E encerro aqui com end if. O que estiver dentro do bloco else, né? Será executado se essa condição não for satisfeita. Ou seja, se o número não for par, ele vai executar aquilo que estiver no nosso bloco else. Então, aqui dentro eu vou colocar write. O número é ímpar. É ímpar. Ok? Então, o que está no bloco else é executado se a condição não é satisfeita. O que está no bloco if é executado se a condição é satisfeita. Ok? E assim eu posso testar e construir uma resposta para o meu código para duas opções. Ok? No caso do número separ ou na outra opção, no caso do número ser ímpar. E aqui abaixo eu encerro o programa normalmente. Ok? Então, está aqui a nossa estrutura condicional if else. E a gente vai testar essa estrutura agora lá no terminal. Coloco gfortran, exemplo.f90, menos or, exemplo.x, para fazer a compilação. Ok? Eu vou rodar com o ponto bar exemplo. E aí ele vai me pedir um número. Eu vou passar, por exemplo, o número 4. Eu aperto Enter. Ele me retorna que 4 é um número par. Se eu tentar executar de novo, agora passando o número 5, ele vai me retornar que o número 5 é um número ímpar. E assim eu posso testar para qualquer número. Por exemplo, 44. 44 é par. Se eu testar agora para 33, 33 é ímpar. Ok? Então, assim, eu posso fazer a verificação e a resposta do meu código a dois tipos de condição. A dois tipos de condição. Se a condição é satisfeita ou não. Ok? Utilizando o bloco if else. Na próxima aula, a gente vai ver como testar além de duas situações. Ou seja, a partir de três situações diferentes de resposta do nosso código. Ok? Por essa aula é só. E até a próxima.